Final categoria de 60 a 70 quilos, está aí o Leandro Reck do Hapkidô, que vai disputar com o Vander Braga do Jiu Jitsu. Árbitro é o Rubão, professor Rubens Pereira. O que você espera dessa luta, Robson? Olha, vai ser uma luta bem aguerrida, bem disputada. Eles já estão começando a manter a distância, que acho que dessa vez o pessoal todo das lutas das marciais deram uma grande importância a isso. Porque antigamente já o rapaz que não tinha conhecimento de chão já queria agarrar. Olha, deu um bom chute no estômago agora, hein? O que você achou, Zorélo? O que você está reclamando ali? Eu não entendi a reclamação do Vander Braga do Jiu Jitsu. Realmente, o Leandro colocou um belíssimo golpe acima da linha da cintura. Ele deve ter sentido o golpe e está conseguindo enrolar o árbitro ali, hein? Está conseguindo enrolar o árbitro porque ele não foi abaixo da minha cintura. Pelo contrário, foi no estômago ali, na altura do fígado. Belíssimo golpe. E dá para ver isso no slow motion, que ele coloca o pontapé acima da barriga e agora as coisas se complicam, né? Porque o Leandro podia ter finalizado com esse pontapé e dado sequência na luta. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Faraz, o supermercado da informática. Voltaram a se estudar. Vamos ver a situação. Aquele golpe lá, realmente, para mim, foi limpo, limpo acima da linha da cintura. Não devia ter parado o árbitro. E agora as coisas para o Vander vai se complicar, né? Vamos ver se o Leandro consegue encaixar um bom golpe, um bom chute, um bom soco. Mas ali ele teve uma oportunidade que talvez ele não vá ter agora, hein? Belo golpe embaixo, um belíssimo low kick. O Bruno Baianalha tem que colocar ali, ó. Ali que é a entrada, ó. A entrada é que tem que se proteger. Apesar que travou o quadril, travou o quadril o Leandro. Ali não está correndo perigo, hein, Robson? Ali não está correndo perigo nenhum. Está com o quadril travado ali. O Vander vai ter que trabalhar ali para tentar colocar alguns golpes. É, o Vander, ele foi campeão do segundo circuito. Ele tem já uma experiência, mas ele não está conseguindo agora, aplicar essa experiência nesse segundo que ele está lutando, né? Agora, nesse momento. Então, está difícil a situação. Eu estou muito agafinhado, Zodinho, Paulo Zoré. Sem dúvida. Esporte é vida, esporte é saúde. Dribble sempre ao lado do esporte nacional. É, eles foram numa posição ali, numa chave passiva. Ninguém consegue fazer nada. Agora montou, hein? Conseguiu montar o Vander para colocar os golpes. E já foi para, já foi novamente para a defesa. O Leandro está me parecendo um competidor com bastante frieza, né? Um competidor calculista. Eu não percebi nele ainda um desequilíbrio, ou um lado emocional mais acentuado. Muito bem observado, Jantar. Realmente, eu te diria até que são os dois atletas que têm muita frieza, realmente têm uma boa técnica. Estão ali, se defendendo muito bem. E nenhum dos dois receberam golpes até agora. Agora, o Leandro, se ele continuar aí embaixo, ele vai acabar pegando. Porque, olha aí, o Vander já montou. Ah, ajeitou, ajeitou para bater. Agora fica difícil. Agora fica difícil. Agora fica difícil. Agora fica difícil. Kiai, a revista das artes marciais. Que arte convide. Levou muito direto no posto. É, realmente. E se ele virar de costas vai ser pior ainda, porque aí vai pegar no mata-linho. Aí ele está montado, deixou o Vander subir com o quadril. Ali não tem mais jeito. Quando sobe o quadril para o peito, não tem jeito, né? Não tem jeito. Ali é complicado. Muito difícil de sair. O máximo que ele pode fazer é tentar prender os braços dele, pensar em alguma coisa e tentar sair. Mas eu acho difícil. O Vander também é experiente. Está descansando um pouquinho para bater. Olha lá. Está descansando para bater. Porque você batendo também cansa, né, Robson? Você batendo também cansa. Então ele está descansando um pouquinho para bater. Pode acelerar daqui um pouquinho. Ele solta a mão ali, porque está fácil de soltar. E vai bater de novo. Por isso, essa arbitragem, o Leandro, foi prejudicado. Porque aquele golpe, aquele chute que entrou, poderia finalizar ali. Agora vai ficar muito difícil para ele. Olha lá. Está ajeitando para bater. Colocando golpes fortes, né? Que sequência de golpes. Impressionante. Acabou, depois não tem mais. Acabou, Jornal da Flávia. Acabou. Realmente. Uma belíssima, belíssima luta. Muito bem disputada. Boa técnica dos dois atletas. Mas o Vander foi soberano, apesar de ter usado aquela artimanha no início lá. Miguelou um golpe abaixo da linha da cintura, que fatalmente não existiu. Visivelmente, vocês puderam observar que não existiu. Vamos observar agora. Olha aí, o chute entrou mesmo no estúdio, hein, Azorello? E encenou mesmo, hein? Foi muito nítido o chute, né? Exatamente. Foi encenação, Robson. Encenação. Aí, então, categoria de 60 a 70 quilos, vitória do Vander Braga do jiu-jitsu. Agora, eu queria observar, na hora que ele está batendo, se o árbitro interviu antes de jogar a toalha. Porque me parece que o árbitro devia ser mais enérgico, né, Azorello? Arrancar realmente o lutador. Exatamente. Ele está batendo ali e o árbitro não para. Está faltando esse tipo de energia nos árbitros. E aí, o chute, o chute, o chute.